Olá, telespectadores, obrigado pela presença. Vamos tratar de um assunto de antigamente, a lei nos incentivos fiscais do reflorestamento. É uma história muito bonita para o Brasil. Até 1966, o Brasil não tinha uma lei específica do reflorestamento com incentivos fiscais. Se reflorestava, não se fazia projetos, era tudo na vontade dos especialistas. Mas, com o governo militar, Castelo Branco, vendo o desmatamento Celerin no Brasil, ninguém plantando árvores, ele ficou pensando, poxa, nos Estados do Sul, principalmente, os estoques de madeira estão acabando e nós temos que implantar urgentemente um programa de incentivos fiscais para encorajar as pessoas a plantarem árvores. Até então, esporadicamente, se plantava eucalipto no estado de São Paulo. Santa Catarina não tinha tradição de reflorestamento. E é um estado, na época, que já tinha uma devastação muito acelerada da Mata Atlântica. Então, a lei 5.106, ela é do dia 2 de setembro de 1966, foi assinada pelo Humberto Castelo Branco, o general, primeiro general-presidente dos governos militares, e também foi assinado por Otávio Bulhões e Severo Fagundes Gomes. São os três signatários da lei 5.106. Com essa lei, se pretendia, então, dar um empurrão, principalmente nos empresários, que geravam com seus negócios um imposto de renda, inclusive pessoas físicas, jurídicas e físicas, poderiam, então, se beneficiar desta lei. O que que, no seu artigo primeiro, essa lei tratava? Dizia o seguinte, Poxa, isso aí era uma coisa inédita, era algo assim que pegou o povo brasileiro de surpresa. O que será que é, que significa essa lei? Então, no parágrafo terceiro do artigo primeiro, rezava-se o seguinte, as pessoas jurídicas poderão descontar do imposto de renda que devam pagar até 50% do valor do imposto, as importâncias comprovadamente aplicadas em reflorestamento ou florestamento, que poderá ser feito com essências florestais, árvores frutíferas, árvores de grande porte e relativas ao ano base do exercício financeiro em que o imposto for devido. Vejam só vocês, uma empresa que tivesse que pagar 50 milhões de reais em imposto de renda, ela poderia utilizar 50% desses recursos, desde que comprovadamente aplicados em plantio de árvores. Era algo assim, surpreendente. E na época já se pagava muito imposto de renda. Pessoas físicas também pagavam muito imposto de renda. E elas então, encorajadas, começaram a comprar terras para fazer esses projetos de reflorestamento. No seu artigo seguinte, no artigo 2, as pessoas físicas ou jurídicas só terão direito ao abatimento ou desconto de que trata esse artigo desde que realizem o reflorestamento ou florestamento em terras de que tenham justa posse, a título de proprietário, usufrutários ou detentores do domínio útil ou de que, de outra forma, tenham o uso, inclusive, como locatários ou comodatários. Então, deu-se uma ampla possibilidade de todas essas figuras de posse do imóvel. No artigo B, no título B, tenham o seu projeto previamente aprovado pelo Ministério da Agricultura, compreendendo um programa de plantio anual mínimo de 10 mil árvores. Na época não existia o IBDF. O IBAMA veio depois do IBDF. Mas o IBDF, então, não existia ainda, que apareceu um ano depois. Mas os primeiros projetos foram protocolados no Ministério da Agricultura, nas delegacias estaduais do Ministério da Agricultura. No item C, deste artigo 2º, diz o seguinte, o reflorestamento ou florestamento projetados possam, a juízo do Ministério da Agricultura, servir de base à exploração econômica, florestas energéticas, florestas para produzir madeira, ou a conservação do solo. Então, para controle da erosão, para recompor as florestas que tinham sido desmastadas. E dos regimes de águas. Então, nessa época já se pensava em reflorestar para a produção de água, para reforçar a capacidade de captação da água, e infiltração dessa água da chuva nos aquíferos, formando os aquíferos. Então, ficou bem claro nesse seu artigo 2º aqui, e que no artigo 3º, na mesma lei, os despêndios correspondentes às quantias abatidas ou descontadas pelas pessoas físicas ou jurídicas, na forma do artigo 1º desta lei, serão comprovados junto ao Ministério da Agricultura, de cujo reconhecimento, dependente à sua regularização, sem prejuízo da fiscalização específica do imposto de renda. Bem simples, bem claro, sem nenhuma janela escondida. Claro. Lei com alguns artigos também. No artigo 4º, Para fins da presente lei, entende-se como despesas de reflorestamento e florestamento, aquelas que forem aplicadas diretamente pelo contribuinte ou mediante a contratação de serviços de terceiros, na elaboração do projeto técnico, no preparo de terras, na aquisição de sementes, no plantio da proteção, na vigilância, na administração de viveiros e flores e na abertura e conservação de caminhos nesses projetos. No artigo 6º, esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário, Brasília 2 de setembro de 1966, centésimo, quadragésimo quinto ano da independência, e setuagésimo oitavo da república. Então, ficou criada a lei, através dessa lei, de 1966, um código que permitia aos brasileiros usarem parte, até 50% do imposto de renda para plantio de árvores. O projeto nem fala em árvores nativas aqui, mas subentende-se em árvores nativas. E, inclusive, exóticas. Exóticas seriam, então, pinos, eucalipto, grevilha robusta e outras. O que aconteceu, então, a partir da sanção dessa legislação? A primeira empresa de Santa Catarina a elaborar um projeto foi a Itabira Reflorestadora e Agrícola Limitada. Ela tinha três sócios, dois de São Paulo e um sócio jovem vilense, que era o Gustavo Schneiderwitz. O Gustavo, então, ele entendia da legislação, ele era muito atento à legislação nova que saía nos diários oficiais. E ele, ao ler esse decreto 5.106, ele ficou emocionado pelas possibilidades de negócios e de realização profissional e de ajuda aos empreendedores de Santa Catarina de que eles poderiam usar esse dinheiro para reflorestar o Estado. E, assim, ter uma renda, um capital, um estoque de madeiras para as empresas, estoques esses e terras que serviam, inclusive, de garantia para empréstimos bancários. Então, esse primeiro projeto foi feito em 1967, ano em que se criava também o IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Esse primeiro projeto, então, ele não tinha nenhum roteiro para seguir, não tinha um memorial de sequências de registro de dados. Então, eu fui convidado pela Itabira a elaborar esse projeto em 1967 e eu era funcionário público, pedi a conta e fui trabalhar como profissional liberal. E coube a mim, então, criar um modelo de projeto, inclusive com detalhes bastante detalhados sobre os investimentos e as contas e as despesas todas que esse projeto iria gerar. Tinha que ser elaborado todo esse estudo, estudo na parte jurídica toda de documentação, depois vinha toda a parte técnica, mas os incentivos fiscais eles não permitiam a compra do solo. Essa compra da terra era, assim, de contrapartida dos investidores. Foi bastante trabalhoso montar esse primeiro projeto e eu como engenheiro agrônomo, na época não existiam engenheiros florestais no Brasil. Os engenheiros florestais que aqui operavam eram todos formados fora do Brasil. No Estado não tinha engenheiro florestal e cabia, então, essa tarefa de elaborar os projetos para os engenheiros agrônicos. Eu, como me formei no Rio de Janeiro e tive uma boa cadeira de silvicultura, eu me senti muito à vontade e encorajado para dar andamento à elaboração desse projeto. Foi um desafio muito gratificante. Mas eu vou continuar com essa história no segundo pedaço desse programa. Aguardei que eu já volto. Retornando ao programa Ecologia em Ação com o tema Incentivos Fiscais do Fisete Reflorestamento, eu falava sobre a elaboração do primeiro projeto de reflorestamento incentivado em Santa Catarina. Então, eu montei um modelo, estudei esse modelo bem, ensaiei o modelo e apresentamos o projeto no Ministério da Agricultura em Florianópolis. Eu fui com o Gustavo para lá, para Florianópolis e quando chegamos no Ministério da Agricultura, eu acho até quem era o delegado, era o Francisco Heldkebaum, um engenheiro agrônomo, não tenho certeza. E o Ministério não quis receber o projeto, porque eles não tinham instruções, não havia uma portaria, não havia nenhuma regulamentação de como receber esses projetos de reflorestamento incentivados. então, nos restou outra alternativa a não ser fazer as malas e ir para o Rio de Janeiro. E o IBDF, ele estava localizado na Rua México no meu 100, lembro, como se fosse hoje. Fomos lá, protocolamos o projeto e como estávamos em governo militar, Castelo Branco, o projeto foi rapidamente analisado e aprovado. Foi algo surpreendente. Recebemos uma comunicação de que nosso projeto tinha sido aprovado e que ele poderia imediatamente começar a ser implantado. E foi isso que começamos a fazer. O primeiro projeto da Itabira, ele foi implantado na região dos barrancos e tivemos grandes desafios porque as áreas disponíveis não eram áreas sem mato. Por incrível que pareça, a lei não previa isso e as terras mais baratas na época eram as terras de mata, nativa. Então, um absurdo que se fez foi na época e isso, o agrônomo que era responsável pelo projeto, ele não tinha essa decisão. A decisão da terra era do proprietário, do empresário que detinha o incentivo fiscal. Então, essas áreas foram desmatadas para plantar pinos. mas muitas áreas foram desmatadas e a madeira foi toda aproveitada. Lógico, madeira para serraria era o que mais tinha a disposição das pequenas madeireiras. Só Joinville tinha algo como 40 pequenas madeireiras. Hoje não tem mais nenhuma. Então, eram pequenas serrarias que serravam 4, 5 metros cúbicos por dia. Não havia desmatamento. A retirada dessa madeira naquela época era compensada com o adensamento, com o crescimento da floresta. Então, não se fazia a depredação, se fazia um manejo sustentado sem saber que era um manejo sustentado. E, a partir daí, com a criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, através do Decreto-Lei 289, de 28 de fevereiro de 1967, foi criada então essa autarquia do governo federal. Então, nos estados foram criadas as delegacias do IBDF, que, posteriormente, passou a se chamar IBAMA. Foi muito interessante. Foi, assim, algo, desafios de todos os lados. Era uma caminhada nova, era algo inédito. Como plantar? De onde buscar as sementes? Não existia, ninguém conhecia sementes nativas. Tinha madeireiro que disse, não, essa planta aqui não dá semente. Incrível, madeireiro. Eu tinha uns clientes na região de Ibirama, eu disse, e o Sassafras, como é que está a semente? Ah, o Sassafras não tem semente. Como não tem semente? Como é que se propaga? Então, um desconhecimento total do IBDF, os técnicos do IBDF não tinham noção de como se faz um recolestamento e como obter sementes, qual é a tecnologia da coleta de sementes, não se tinha nada, 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 nada. Então, a única tecnologia que existia era do PINUS, PINUS americano, PINUS ilhote. Então, a primeira remessa de sementes foi buscada por um dos sócios da Itabira, pegou um avião e foi para os Estados Unidos e foi comprar semente de PINUS. Comprou um saco, comprou dois sacos de 150 quilos de semente de PINUS. Então, isso foi o suficiente para os primeiros projetos. Fizemos as sementeiras, fizemos as germinações, fizemos as repicagens, os plantios diretos. Foi algo assim desafiador. Não havia tecnologia. Não se tinha com quem aconselhar. Não tinha professora que pudesse nos ensinar. Tivemos que ir pesquisando, pesquisando, experimentando e as coisas começaram a dar certo. Mas, muitas empresas de Joinville, elas usaram o incentivo fiscal. Não só Joinville, em Santa Catarina. o Fizete reflorestamento, pouco mais tarde, ele passou a ser Fizete reflorestamento com a modernização da lei. Novas restrições passaram a ser impostas. E aí, depois que muitas empresas começaram a plantar, usar seu imposto de renda, surgiram também os consórcios. Então, as empresas papeleiras, elas viram no incentivo fiscal uma maneira delas terem matéria-prima abundante nos próximos 10, 15, 20 anos. Então, elas começaram a criar os consórcios de projetos incentivados. Então, faziam um consórcio de 500, mil, 2 mil, 3 mil hectares aqui em Santa Catarina, que eram áreas grandes, terras, às vezes, de campo, na região de lajes, campos novos, onde as terras eram baratas, não tinha cobertura florestal. Então, essas áreas foram, dentro do consórcio, foram plantadas. E as empresas que não tinham terreno, que não tinham como plantar, elas compravam, elas investiam no consórcio. E elas tinham uma fração ideal dentro desses projetos, desses condomínios florestais. Só que, até hoje, em Santa Catarina, na área de Pinos, nenhum empresário conseguiu receber a sua participação nesses condomínios florestais, nesses consórcios. A legislação, a fiscalização era muito fraca. Anos depois, começou uma grande corrupção, inclusive. Faziam-se projetos, vendiam-se cotas e muitos projetos não foram plantados. Outros foram plantados e incendiados. e aí não tinham uma legislação que desse guarida àquele investimento que se perdeu. Então, muita coisa boa foi feita no começo e, à medida que os anos começaram a passar, começou a malandragem, como tudo é feito no Brasil. Também nessa área espetacular do plantio de florestas, nativas, exóticas, frutíferas, também começou a acontecer. mas eu queria só detalhar, contar um fato muito interessante, Joinville em relação a Fraiburgo. Em Fraiburgo, tinha o René Frey que plantava maçãs. E como o incentivo fiscal também era permitido para frutíferas, os joinvilenses começaram a investir nos projetos de fruticultura lá em Fraiburgo. tanto assim que esses projetos realmente pagaram dividendos para os participantes desses condomínios florestais. Então, o René Frey realmente honrou o compromisso e transformamos com os incentivos fiscais das empresas de Santa Catarina e de Joinville, principalmente, a Consul investiu pesado em Fraiburgo. Os joinvilenses então criaram criaram um grande projeto da Baçã de Santa Catarina de sucesso. E o resultado foi assim compensador, foi um resultado positivo e o dinheiro do imposto de renda realmente foi bem aplicado nesse setor. Quatro anos depois de criar a lei 5.106 eu fui ao Rio de Janeiro e solicitei ao presidente do IBDF que inserisse o palmito a Euterpe Dullis como também uma espécie a receber os incentivos fiscais. E quando eu cheguei lá no IBDF falei no palmito o pessoal disse como mas o palmito não é uma verdura porque só conheci o palmito de conserva não conhecia o palmito a palmeira. A ignorância era muito grande em tudo no Brasil não se conhecia as espécies florestais como você conhece hoje você tinha essa educação florestal essa cultura mato era coisa feia dizer eu moro no mato o cara é jangunço é capial a pessoa tinha vergonha de dizer que morava no mato então tinha que cortar tudo cortar o mato significava modernidade o banco do Brasil financiava desde que o agricultor cortasse a mata nativa tinha que queimar tinha que fazer a coivara descoivará e aí vinha o avaliador do banco do Brasil que era um engenheiro agrônomo eu fiz esse trabalho eu tinha que atestar para o banco do Brasil para liberar a primeira parcela do financiamento provando por fotografia de que o agricultor tinha derrubado a floresta nativa para plantar milho assim que foi o desmatamento foi também por esse lado nós perdemos muita floresta pelos financiamentos nesse estilo burro mas voltando aquela minha visita ao IBAMA ao IBDF na rua México no Rio de Janeiro eu expus então para os técnicos de que a palmeira palmito Euterpe Dulles era uma palmeira e uma pequena parte da parte apical da palmeira onde estão as folhas novas nascendo ali é que se extraiu o palmito e se colocava em conserva aí o pessoal entendeu eu levei uns slides junto de palmito de semento de mudinhas e eu saí do IBDF no mesmo dia com um ofício aprovando a inserção da Euterpe Dulles do palmito da Mata Atlântica como espécie a receber incentivo fiscal e incluímos lógico também a Euterpe Oleracea que era o palmito lá da Amazônia o açaí então grandes extensões de Mata Atlântica que nós ainda temos hoje em Santa Catarina sobraram graças aos incentivos fiscais do palmito porque para plantar palmito você não pode derrubar a floresta então a floresta a Mata que hoje está em cima da Serra do Mar na Serra Geral no estado do Paraná e Santa Catarina eram antigos projetos incentivados de palmito mas eu acho que no outro programa eu vou continuar essa história porque ela é uma história muito interessante e nós temos que resgatar essas informações isso é Joinville de antigamente outros tempos espero vocês no próximo programa Ecologia e Ação muito obrigado pela presença e a próxima Obrigado.